Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal dele. Gente, eu tô começando esse vídeo aqui porque eu tô realmente muito, muito preocupada com Brenner. Hoje era um dia de gravações e eu acordei e ele não estava em casa. E aí, tipo, achei que ele tinha ido comprar alguma coisa hoje na mãe dele. Me arrumei normal pro nosso dia de gravações, eu tô até com esse vestido aqui que é de arrumar casa. E ele simplesmente me liga agora falando que está no pronto socorro. Gente, ele simplesmente foi pra emergência. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, ele não me falou ainda, tipo, o que que aconteceu, sabe? Se ele caiu, se ele, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa mais grave e ele não me avisou ainda. Eu tô muito preocupada, eu não sei aonde ele está, porque tem vários pronto socorros, né? E eu tô tentando ligar. Eu vou tentar ligar aqui de novo pra eles em vídeo pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ó, tá tocando, tô chamando. Olha isso, galera, tô tampando aqui só o número. Mas ele não atende, tá ligando real. Tipo assim, eu não sei o que que tá acontecendo, eu não sei se a mãe dele sabe. Eu não sei se eu aviso a mãe dele, porque ela pode ficar muito preocupada e, sei lá, às vezes até passar mal também. Então eu tô sozinha aí. Inclusive, gente, ele não saiu de carro. A chave tá aqui, a chave do carro. O carro tá ali embaixo, provavelmente, né? Já que a chave tá aqui, eles saiam andando. Então provavelmente foi alguma coisa enquanto ele andava. Agora, pra onde? E onde ele tá? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que eu vou tentar ligar pro pai dele. Porque é uma pessoa que ele ligaria se acontecesse alguma coisa, como já aconteceu. O dia que ele estourou o pneu do carro, ele ligou pro pai dele e tal. Foi a primeira pessoa que ele ligou. Então eu acho que ele chamaria ele pra socorrer. Vou tentar ligar aqui pro meu sogro também. E vamos ver se ele vai me atender, né? Meu Deus, ó, tá chamando. Véi, tô... Tem um barulho de ambulância, ó. Vocês tão conseguindo ouvir? Eu vou tentar aumentar na edição esse take. Vou tentar deixar bem alto. Véi, será que é ele? Ai, meu Deus do céu. Será que ele teve que ir de ambulância? Ai, gente, eu tô preocupada. Até esqueci meu celular ali. Meu Deus do céu. Vou tentar ligar pro meu sogro aqui. Tomara que ele atenda a gente. Porque aí, às vezes, ele nem sabe o que aconteceu. Só que o Brenner, ele não pode fazer isso. Ele me ligou a moto te ligando só pra avisar. Porque eu tô no pronto-socorro agora. Tô indo pra emergência. Gente, o que que aconteceu? Eu não sei. Ó, tá chamando. Ai, meu Deus. E daqui a pouco eu tenho que avisar ainda o Vini. Pra ele não vir. Ele vai vir gravar aqui. Hoje é um dia de gravação normal. Véi, meu sogro não tá atendendo. Ai, galera. Eu vou ver aqui o que que eu faço. E aí eu volto com vocês. Eu confesso que eu tô, tipo, completamente desesperada. Galera, o Brenner acabou de me falar que chegou. Então, assim, eu vou descer pra tentar ajudar ele. Não sei se ele tá precisando de alguma coisa. E é isso, gente. Tô descendo aqui agora. Vou até deixar tudo aqui em cima, meu celular. Porque vai que ele precisa da minha ajuda. Galera, olha aquilo ali. O que que aconteceu? Ele me ligou, velho, pra ir lá buscar ele no hospital. Ele falou que eu tenho você ali, ó. Eu fui descer a escada por Rêner. Torci o pé. E por que que você foi descer? Por que que você não falou? Ué, amor. E quem que te levou pra lá? Quando eu torci o pé, eu não tava aguentando. Não tava aguentando. Aí uns vizinhos vieram, chamaram a ambulância pra mim. A gente foi pra hospital. E você foi de ambulância? E por que que você não pediu eles pra me chamarem? Eu tava dormindo. Ah, mãe, eu nem pensei na hora. Só de um mês. Véi. Fui pro hospital, do hospital eu liguei pro Vini. E eu tava vindo pra cá. Eu já tava no caminho vindo pra cá. Só que aí eu já fui pro hospital e busquei ele lá. Eu avisei o Vini e ele veio me buscar. Meu Deus do céu. Só que assim, não foi uma coisa... Tá até inchada aqui, ó. É, mas foi assim, foi bem assim, na hora mesmo, sabe? Mas aqui, o que que o médico falou? Compeu alguma coisa ou foi mais luxação mesmo? Foi só luxação, mano. E aí falou que foi só luxação. Eu não sei também, porque... Então, vamos subindo. O que eu tô sentindo aqui não parece ser só luxação. Mas aí falou que é só luxação, botar um gelinho ali e tal. Gelo, gelo. Passar muito gelo. E ficar... Meu Deus do céu. Repouso. Mas vamos subir tudo aqui pra chegar em casa. Meu Deus do céu, meu Deus. Por que que cê tá andando? Porque, ô, quando encosta ele no chão, eu sinto. Dá uma fisgada, né? Tá na hora. Agora tá ouvindo e você é machucado, que o Vini também machucou, gente. Eu juro. Eu não era nem pra eu estar de chinelo, velho. Eu quis pôr o chinelo pra não ficar pisando no chão. Velho, do nada. Nossa. Eu achei que cê ia estar pro seu pai. Eu jurava que cê tinha ligado pro seu pai. Não, eu até ia ligar pro meu pai, só que meu pai tá trabalhando agora. Entra aí. Caraca. Ó, o elevador tá aqui, ó. Vamos de elevador? Meu Deus do céu. Aqui, aqui. Eu já me bote segurar aqui. É, velho. Ah, vou cuidar desse pé e agora, hein? Caraca, meu bem. Júlio, eu tô muito preocupada. Fui ao lado. Quando for assim, cê tem que me ligar. Esse lado aqui, assim, ó. Porque eu fui lá e fiz assim, ó. Ah, dobrou pra fogo. Quando for assim, cê tem que me ligar, meu bem. Meu bem, nem lembrei, não. A gente vai dar. Vamos ver. Tem que ser desse lado aqui, porque a gente não tá conseguindo fazer. Isso. Cuidado. Segura. Isso. Abre a porta. Abre a porta. Beleza. Entra, meu bem. Senta lá no sofá. Põe ele lá no sofá, vim. A gente vai ter que cancelar as gravações. De hoje. Faz assim, mano. Põe minha perna em cima. Olha isso. Cuidado. Nossa senhora, cuidado. Tá, põe aqui, ó. Não, não, não. Peguei, não. Peguei, não. Faz assim, ó. Isso, vim. Coloca o pé aí. Cuidado aí. Caraca, aqui em casa nem tem gelo, sabia? Vamos ter que fazer gelo, comprar aquela... Ou comprar aquela bolsa. É, vai ter que fazer gelo. Que bota. Vai ter que desenfachar e depois... Desenfachar? Ah, eu acho que é, né? Porque como é que vai colocar o gelo aqui por cima? O médico falou. Você sabe o que é pior? Que eu sei machucar esse gelo, não foi? Machuquei. O joelho. O Vini também tá com o joelho todo coisa. Cadê o outro? Aí. Olha isso, gente. Pois é. Agora eu sei o pé. Mas aqui, sabe o que eu acho? Porque eu nem foi superficial. Sabe o que eu acho que tem que fazer? Você tem que desenfachar, colocar o gelo e depois enfaixar de novo. É verdade, pra pegar mais o gelo. Exatamente. Mas não trabalheira, velho. Vai. Eu acho que a gente dando uma cuidada, daqui a pouco já dá pra ficar mais... Já dá. Não, não. Eu acho que tipo assim, acho que não deve ter sido rompimento, desligamento. Não, senão o médico ia falar também. Não, sinceramente, eu já tô melhor do que... Não. Depois que eu fui, nossos enfermeiros, os médicos cuidaram de uma forma tão... Tem que comprar os remédios. Eles te passam remédios? Passou. Beleza. A parte que mais incomoda é na hora ali da tração. Depois é só... Pera aí que eu vou pegar uma aguinha de coco pra você, meu bem? Uma aguinha de coco. Mas aí também, eu acho que... Ai. Ouvi. Não, também não. Não, brinca com esse daí, não. Meu Deus, você tá inchado, galera. Olha, vocês estão conseguindo ver que aqui tá mais inchado? Tá, tá um ovo. Caraca. E é isso, então. Ó, galera. Eu tava super preocupada, inclusive esse vídeo aqui. Era pro seu canal, porque eu tava super preocupada. É bom que eu explique à galera que eu posso falar com eles. Pode. Rapaziada, eu nem tinha pensado em gravar pra vocês, explicar pra vocês. Mas já que a Natália tá gravando, começou a gravar e ia pro meu canal. Então, é bom que eu consigo explicar pra vocês. Ó, infelizmente, tava descendo a escada. Aconteceu um imprevisto ali. Tive que ir pro hospital. Bem ruim, bem ruim. Mas eu acho que foi uma coisa muito superficial, sabe? Coisa bem passageira. Uma coisa que não vai ficar, assim, não vai ficar muito tempo desse jeito. Mas é bom até registrar isso pra vocês, né? Porque se eu não conseguir fazer muitos vídeos pro Instagram, essas coisas, pelo menos vocês me entendem, né? Mas eu acho que eu vou conseguir gravar ainda. A gente vai só cuidar aqui, tal. Cuidar direitinho. Aí depois a gente vai tirar e eu já acho que eu já vou conseguir gravar alguns vídeos. E você tem alguns vídeos de frente também, né? Que a gente pode soltar, né? Sim. Quando você tá no espaço. Eu tenho alguns vídeos já gravados. Então, vai acontecer de sair alguns vídeos aí no canal. Onde vocês vão ver que eu ainda não vou ter machucado, né? Mas é porque eu gravei antes disso, tá? Então, enfim. Hoje eu vou lançar esse vídeo aqui já de uma vez. Pra já deixar tudo certo pra vocês, tá? Vini também machucou. Ó, ó, que coincidência. Foi ontem? Foi. Ontem, mano. Machucou ontem, velho. No joelho jogando futebol? Foi, jogando futebol, mano. Jogando futebol. Tem vídeo no seu canal? Vai sair hoje à noite. Vai sair vídeo no canal dele explicando como é que foi a dele, mano. Mas pelo visto, então, se o seu já tá melhor, né? Porque você já tá andando normal, você já tá sem faixa. É, o meu já tá melhorando. Então, eu também, eu acho que daqui a pouco vai tá assim também. Eu vou conseguir tirar a faixa, andar normal e tudo mais. Tô otimista, tô otimista. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou ficar um pouco em repouso. Vou tomar uma água de couro e tal. Tomar os remédios e, enfim, qualquer coisa eu dou notícias pra vocês, tá? Me seguem lá no Instagram que eu vou dando notícias lá também, fechou? Juntos, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho